Salve galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui na área trazendo mais um vídeo, já vou te convidar a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e cara, se inscreve no canal, se inscreve que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então galera, eu acreditava que a série entre Celtics e Miami Heat tava terminada no último jogo, o Celtics venceu o Heat fora de casa e tinha oportunidade de fechar a série ontem jogando no TD Garden, ou seja, tudo tava conspirando pro Celtics conseguir se classificar pras finais. Porém, o Jimmy Butler, depois de dois jogos muito abaixo, mostrou porque que ele é um dos melhores jogadores desses playoffs, né cara? Ontem o Jimmy Butler teve uma atuação histórica, tava imparável e conseguiu liderar o Miami a uma vitória fantástica fora de casa E teremos jogo 7 na casa do Miami Heat, levando o favoritismo agora pra Miami, cara, nesse vídeo vou falar da vitória do Miami, falar todos os detalhes do jogo, dissecar a partida, mas antes eu tenho um recadinho bem rápido, tá cara? Se você não conhece o League Pass, que é uma das principais, uma não, né? É a maior plataforma de streaming de jogos da liga, você tem que conhecer, cara, lá no League Pass você vai assistir todos os jogos dos playoffs ao vivo, além de Draft, Summer League, tudo da NBA você assiste com a melhor qualidade e sempre exclusivo lá no League Pass E caso você não tenha e queira assinar, tem uma oportunidade bem bacana. Se você usar o link que tá aqui na descrição pra se cadastrar no League Pass, você vai ter direito a 7 dias gratuitos pra testar, tá? Durante 7 dias você assiste tudo que tem no League Pass 100% de graça E depois desse período, caso você queira assinar o plano mensal ou anual, você vai ter desconto nos dois, cara, então não perca essa oportunidade, se cadastre no League Pass e não perca nada da NBA Bom, galera, falando da vitória do Heat, o Heat venceu o Celtics por 111x103 com o jogo brilhante de Jimmy Butler, tá, cara? Mas vamos com calma, vamos aqui dissecar o jogo quarto a quarto Bom, primeiro período começou com o Miami Heat muito bem, né, cara? O Heat já abriu uma vantagem de 12x5 nos primeiros minutos, né, cara? A gente teve ali o Kyle Lowry, o Van de Baio, esses caras entrando bem no jogo, matando bola de 3 O Jimmy Butler jogando muita bola, tanto é que no primeiro quarto, só no primeiro quarto, tá? Ele já tinha 14 pontos Bizarra a atuação do Jimmy Butler E pelo lado do Celtics, quem tava realmente comandando o ataque em vários momentos Era o Al Hofford juntamente com o Jalen Brown, cara? O Taitan no primeiro quarto não tava tão bem assim, o Derek White também tava pontuando bem, né, no primeiro quarto Só que um ponto de desequilíbrio que fez diferença no primeiro tempo em si Rolou no primeiro quarto, né, cara? O Hofford tava bem, tava matando bola Porém, ele cometeu a sua segunda falta Teve que ir pro banco, aí nisso, no finalzinho do primeiro quarto Miami conseguiu abrir uma boa vantagem Foi para o segundo quarto, vencendo por 29x22 Já no segundo quarto, aí sim, né, sem o Al Hofford enquadra Que tava sendo essa primeira opção do Celtics no ataque O Jason Taitan assumiu E aí, cara, o Taitan começou a matar bolas espíritas Bolas lindas no fadeaway, impressionante como que o Taitan sabe trabalhar na média distância E conseguiu botar o Celtics muito forte na partida Só que, só que, o Heat ainda tava forte O Heat ainda tava forte, o Butler pontuando, a Debaio também pontuando Encontrando bons matchups, né Os dois ataques funcionando bem ao mesmo tempo que as duas defesas Também estavam funcionando bem Foi o primeiro tempo, foi o melhor primeiro tempo dessa série disparado Foi disparado e os dois times foram pro intervalo, né Tendo uma diferença de apenas dois pontos, né, cara O Heat, né, foi com a vantagem, 48x46 Mas o jogo tava muito aberto E as duas equipes foram para o intervalo com suas duas principais estrelas jogando bem Jimmy Butler e o Jason Taitan muito bem também Principalmente no segundo quarto Então a expectativa era muito grande de ver como que essas equipes iriam voltar E voltaram muito bem, cara As duas equipes numa trocação franca de cesta O Celtics ia lá, metia uma bola de três Heat ia, respondia também Cara, foi simplesmente incrível Mas esse terceiro quarto Teve momentos em que o Miami deu indícios de que conseguiria a vitória Porque a gente vê que um time pode vencer o jogo quando tudo começa a dar muito certo Quando aquele arremesso desequilibrado Que normalmente não iria cair Começa a cair E com o Miami aconteceu em duas oportunidades Primeiro com a bola do Jimmy Butler Que ele tava muito bem marcado E mesmo assim conseguiu a cesta e a falta Numa end-1 fantástica E com a bola simplesmente espírita Espírita do Max Struss Que colocou o Miami bem à frente, cara Tanto é que o Miami foi pro último período Tendo uma boa vantagem, né, cara Vencendo por 70 a 58, né Mas as duas equipes muito bem E o Miami tava se mostrando um pouquinho mais pronto pra vencer Mas o Celtics não tava deixando o Miami desgarrar tanto no placar Principalmente por jogar em casa E a torcida estar muito... Muito inflamada, tá No último período O Celtics iniciou muito forte Jason Tatham, Jalen Brown Todo mundo pontuando bem Alhofford Derek White também num jogo muito bom E a diferença, né, cara Caiu pra apenas dois pontos Depois, né O Jimmy Butler conseguiu colocar O Miami de volta no jogo Butler imparável, impressionante Arremessando pra três Arremessando de curta distância Indo na média Conseguindo chamar no fadeaway Pegando... Conquistando muita and one Butler realmente imparável E fazendo o Miami continuar na frente Continuar na frente Continuar na frente O Celtics conseguiu virar o jogo, tá Principalmente com a bola do Alhofford E uma bola do Derek White Jogo nesse momento Tava 97 a 94 Depois o Kyle Lowry Mandou uma resposta incrível Na bola de três Kyle Lowry jogando muito bem Provavelmente o melhor jogo Do Kyle Lowry nessa série também Lembrando O Heath jogou sem Tyler Heron Então o time Teve que contar Com suas principais estrelas No ataque E por sorte Tava contando Kyle Lowry meteu uma bola Pra empatar Né Em lances livres O próprio Kyle Lowry Conseguiu aumentar Um pouquinho mais a vantagem Botou 99 a 97 O Jimmy Butler Nesse momento do jogo Tava faltando ali uns 4 minutinhos Ele acertou uma bola Fantástica Mais uma And one Totalmente desequilibrado Tá vendo Essas bolas Que normalmente não cairiam Começaram a cair pro Miami Nessa reta final O Butler conseguiu Aumentar a vantagem Pra 102 a 99 O Miami conseguiu Abrir 6 6 Faltando menos de 1 minuto Pra terminar o jogo O Taitan Começou a matar a bola Pra fazer o Celtics Entrar no jogo Mas aí veio Uma bola Num fade away De média Longa distância Simplesmente incrível Que o Jimmy Butler Meteu Que conseguiu Botar o Miami Na frente E aí cara É aquela bola Que mata o jogo É aquela bola Que desmoraliza O adversário E faz com que O time que mete Essa bola Fique muito maior Isso que aconteceu O Butler acertou Essa bola Gigante Um dos lances Mais bonitos Dessa série Conseguiu Botar o Miami Na frente Taitan ainda Converteu Alguns lances livres O Jalen Brown Também Mas aí Não deu Não teve o que fazer O Miami Conseguiu Uma vitória Brilhante 111 Não jogou Não jogou mal É que o Miami Estava muito forte O Miami Teve a melhor partida Dele Nesses playoffs Provavelmente E o Butler Teve talvez A melhor atuação Individual Nesses playoffs Aí não teve Como bater Celtics Conseguido Mas conseguiu Mas conseguiu Miami Força Quem será O outro finalista Celtics Ou Hit Decidem Essa série E eu estou muito ansioso Muito ansioso Quero saber sua opinião Sobre o jogo O que você achou Da vitória do Hit O que você achou Da derrota do Celtics Comenta aqui Que eu quero saber sua opinião Se curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve Pra não perder Nada Hoje tem muito vídeo Tem vídeo polêmico Pra sair hoje Então fica ligado Pra não perder E no mais é isso Tá bom Obrigado mesmo A todo mundo Da audiência Um grande abraço E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau Turma Tamo junto